Olá, estranhos! Sejam bem-vindos a mais um Que Estranho, e no episódio de hoje a gente vai ensinar você a aclimatizar o Tangeres. Bom, guys, eu ganhei da Gênero de Oriente o fumo que eu mais amo no mundo, que é o New Lemon Lime da Tangeres. Esse é um fumo que eu gosto muito porque, cara, ele é bem cítrico mesmo e, cara, é um dos poucos fumos que eu consigo fumar ele puro, sem, sabe, sem querer misturar nada. Pra quem sabe, guys, o Tangeres é um fumo muito bom, cara, ele tá ganhando muitos pontos aí fora já faz, tipo, muito tempo e tem alguns cuidados que você tem que ter. Tem muita gente hoje que fala que você não precisa aclimatizar mais o Tangeres, que ele já vem aclimatizado, mas como eu sempre fumei ele aclimatizando e aromatizando, eu vou fazer esse processo. Tem muita gente que faça dicas de como fazer isso, como aclimatizar e como aromatizar. As dicas que eu vou dar pra vocês é a seguinte, cara, primeiro você tem que usar um lugar limpo, tem que estar num lugar limpo que não tenha muito cheiro, sabe, porque senão realmente você acaba aromatizando o fumo. Por isso que eu falo aromatizar e climatizar. Porque, por exemplo, o Tangeres tem um problema muito sério, se você deixar esse fumo aberto perto de outras coisas com cheiro ou com gosto, pode ser que pegue e preguine um pouco o fumo. Então tem que tomar cuidado pra onde você vai fazer isso. Não faz do lado do macaxe de gordura, não faz do lado do lixo, faz um lugar limpinho, cara. Mas agora partindo diretamente pra climatização e para aromatização, como que você vai fazer? Você vai pegar o fumo, tranquilo, abrir ele e você vai massagear ele. O que é massagear o fumo? Você vai ficar amassandinho ali, passando o dedo e tudo mais pra garantir que, cara, todo xarope, todo xaropezinho ali que dá aquele sabor maravilhoso vai passar por todo o fumo. Massageia de verdade, mano. Imagina que você tá fazendo uma massagem na sua mina ou no seu homem. Faz ali, massageia ali com todo o amor possível. Essa parte cansa! Depois que você massageou esse fumo por 30 minutos, você vai colocar ele em um pote e você vai aerar ele durante 10 minutos. Você vai ficar mexendo ali de um lado pro outro o fumo já dentro do pote pra ele aromatizar, pra ele climatizar, pra ele ficar tudo certinho. O xarope fica bem distribuído em toda essa essência. Quando você pegar e terminar aí de aerar o seu fumo, você vai deixar ele 12 ou 24 horas em um pote fechado. Cara, depois dessas 12 horas ou 24, ele já está pronto pra você fumar. A única coisa diferente dos outros fumos que você vai ter que fazer é antes de você pegar e colocar ele na cerâmica, você tem que pegar, mexer nele de volta pra aerar ele tudo certinho e aí você pode colocar e você está pronto para fumar o seu Tangiers. Esse é um fumo que eu gosto muito, mas ele também tem alguns problemas aí pra galera que não está muito acostumada a fumar. A galera acaba ficando um pouco tonta, cai pressão e tudo mais. Então tomem cuidado com esse fumo. Fumem ele com cautela, entendeu? Porque a gente não quer ninguém aí desmaiando, tropeçando. Não é mesmo? Guys, qual que é o teu fumo favorito? Qual que é o fumo que você mais ama? Teve algum fumo que você foi fumar e teve todo esse trâmite assim? Tem que massagear, aerar, climatizar, aromatizar. Teve algum fumo que teve tudo isso? Se teve, coloque aqui nos comentários que eu quero saber porque pode ser que eu traga uma review aqui. Então assim, deixa uma dica aí também porque isso pode me ajudar na próxima compra que eu for fazer de fumos e narguilha. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais aqui, no meu Twitter, no meu Instagram. Sigam porque eu gosto muito de conversar com a galera lá. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Espero que vocês gostem desse tipo de review, guys. Um grande abraço aí pra vocês e... Já pode fumar?